Bom dia aos amigos que acessem o canal aqui é o Adi, hoje a gente vai fazer o unboxing do cartão do Banco Pan, esse cartão é do meu irmão, eita, soltou aqui, esse cartão desbloqueou por SMS, vamos falar aqui um pouco porque está sem uma proteção ali, aí ele tem o aplicativo, tanto na PlayStory como na PlayStory, para Android e para Realms, esse banco tem vários cartões, aqui está o cartão, o cartão já vem com o novo chip, que está vindo em todos os cartões, Contact Lens é Visa, pagamento por aproximação, é até bonito, é grafite, atrás de cartão, cartão bem bonito, esse aqui é do Banco Pan, o Banco Pan tem outros cartões, tem Gold, tem Platino, tem Black, tem Master, tem Visa, tem vários cartões, tem conta corrente, é isso aí gente, era só o cartão que eu queria apresentar para vocês, ou um detalhe, eu tenho parceria com o BacSeguro, quem quiser comprar as máquinas do BacSeguro, dá as 5 máquinas no meu bf, é só clicar e realizar a compra, a compra das máquinas, eu também tenho o link da máquina MercadoPago.com, que é Pro, está chegando a máquina, é só clicar no link também, executar a sua compra, o preço sai ótimo dela, é R$12,29,90, R$358,90, outro detalhe, quanto ao Banco 6.6, até agora nada, não recebi e-mail, não recebi convite, não sei quem está recebendo, até agora nada, só esperando, né, que espera, ansiosa, né, infelizmente, por isso que eu não fiz mais nada, estou só aguardando, quando alguma coisa acontecer, eu comento com vocês, bom dia a todos, continue se inscrevendo no canal, no joinha, estamos juntos!